Pediu a milha leitão em casamento, chamou o merval de bicho enrustida, disse que era apaixonado pelo Gabeira, mostrou que ainda sabe técnica do tipo de artigo, mostrou sua canela, abriu o paletó e mostrou que usa duas canetas Bic, encurralou o camarote que só nega imposto recebendo como pessoa jurídica, elogiou muito o Trump, declarou o edital que Roberto Marinho escreveu apoiando os militares e fez a Globo pagar um mico no final e ninguém conseguiu chamá-lo de corrupto, é por essas e outras que ele é chamado de mito.